O meu nome é Pedro Vieira e sou encarregado na OJP. Eu comecei na empresa OJP há cerca de seis anos. Comecei como chefe de equipa. Atualmente sou encarregado e lidero uma equipa de estrutura de botão armado. O meu dia começa por ver o plano de trabalho, organizar a equipa e ajudá-los nas suas funções. A minha função na empresa como encarregado passa um pouco por fazer marcações de obra, tirar cotas, fazer pedidos de material. Eu gosto de trabalhar na OJP, que é uma empresa que dá excelentes condições de trabalho. É uma empresa em constante evolução e que me permitiu a evolução na minha carreira. O que eu faço nos meus tempos livres é praticar enduro. Eu gosto e quase todos os fins de semana pego na minha moto, saio de casa, junto-me com os amigos e faço amanhã toda, toda, toda a praticar enduro no mundo. Para o meu futuro, quero fazer parte desta equipa, vê-la crescer e crescer juntamente com ela. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL